José da Silva, 55 anos, Maria Paula, 32 e Cristian Caldeira, 21. Estão entre os 113 pacientes que fazem hemodiálise na Policlínica de Pato Branco. Por 15 anos, a profissão do José foi motorista, do Departamento de Saúde do município de Palmas, até descobrir o problema no rim. No exame de sangue, porque não dava dor nenhuma. Algo na pele? Aham, tinha problema na pele, pisturido, daí que foi ver que era problema no rim também. E cinco anos que o senhor está nesse tratamento já nessa diálise, como que é? É, está indo, né? Estamos na lida. Três vezes na semana? Três vezes, se quer terça, quinta e sábado. A dona de casa, Maria Paula, estava em Chapecó quando descobriu o problema. Fomos para Chapecó, né, para trabalho. Aí, fiquemos cinco anos em Chapecó. Daí, durante esses cinco anos, quando foi o ano passado, né, dia 23 de fevereiro, apareceu o problema no meu rim. Daí, nós tivemos que retornar, né, para ficar perto da família, né. Como que você descobriu? Começou o sintoma de encher as pernas e os pés, e eu tinha vômito e muita dor de estômago. Aí, os médicos de Chapecó estavam tratando o estômago, sabe? Falaram que poderia ser úlcera nervosa no estômago. Aí, eles trataram o estômago achando que era o estômago. Só que, daí, depois, passaram um tempo, eles pediram exame mais específico. Daí, apareceu que era pedra no rim. Só que já tinha morrido o rim, sabe? Daí, mandaram direto para a hemodiálise. Christian Caldeira, de Coronel Vivida, conta o que sentia antes de procurar auxílio médico. Eu comecei a passar mal, e daí eu fui internado lá no hospital, lá na cidade. E me encaminharam para o CTI, eu fiquei 15 dias no CTI, aí eu comecei a fazer. E o que você sentia quando você falou que estava doente e você estava mal? Eu não conseguia comer nada, eu sentia febre, dor de cabeça, eu cuspia sangue. Como que é receber esse tratamento? Pô, tem dia que é fácil, tem dia que é difícil, né? Mas eu vou levando a vida aí, o jeito que eu posso, né? Espera por um transplante também, como que é? Eu espero, mas se tiver, bem, se não tiver, eu continuo fazendo. A hemodiálise é o procedimento que a máquina filtra e limpa o sangue. Existe um limite para começar a diálise, que é uma associação entre o quadro clínico, os sintomas que essa pessoa tem, e exames laboratoriais. Então, a gente pode ter uma ideia, uma creatinina muito elevada, uma ureia muito elevada, sintomas de náusea, vômito, são situações que indicam a diálise. Todo mundo se assusta quando a gente fala que tem que fazer hemodiálise, mas a hemodiálise é o que salva as pessoas. Por critérios, no mundo inteiro, pessoas que têm uma função renal abaixo de 10% da função dos rins, teriam condição de, teriam indicação de ir para a hemodiálise. Se for diabético ou se for criança e adolescente, é quando os rins estão em torno de 15% de funcionamento. Então, a diálise é um tratamento, não vou dizer que é um tratamento agradável, mas é o que mantém as pessoas vivas por anos até que você faça um transplante e essa pessoa volte a ter uma vida normal. A diálise hoje está disponível no mundo inteiro, com uma facilidade maior, e as pessoas hoje conseguem ter acesso ao tratamento. Celebrado toda quinta-feira do mês de março, o Dia Mundial do RIM traz a importância dos cuidados e a conscientização do diagnóstico precoce para doenças relacionadas aos rins. Como uma boa parte das doenças, elas são assintomáticas, são silenciosas, sem grandes sintomas. E alguns dos sintomas, o organismo, a pessoa vai se adaptando, né? E às vezes não nota que ela está ruim, chegou nesse ponto. É uma doença que não dá dor, né? Mas dá emagrecimento, dá um pouco de inchaço, perda de apetite. E a pessoa, às vezes, não se dá conta disso. Então, são doenças silenciosas que, quando detectadas a tempo, a gente pode intervir. E é uma situação que você não vai acompanhar eles, resolver isso numa única consulta. São pessoas que têm que ser acompanhadas por anos. De acordo com o doutor Jorge Ramos, a doença renal crônica afeta uma entre dez pessoas no mundo. A grande maioria não sabe que existe a doença renal crônica, que é uma doença evolutiva e que pode chegar aos estágios finais da doença com consequências graves para essas pessoas, tendo que fazer hemodiálise, tendo que fazer transplante. Nem sempre a gente consegue evitar que chegue nesse ponto de diálise e transplante, Mas, às vezes, a gente consegue retardar e, basicamente, a gente precisa tratar as situações que levam à doença renal crônica. Por exemplo, o diabetes e a hipertensão arterial, a pressão alta, que são duas doenças crônicas, na maioria das vezes, assintomáticas e que levam à doença renal crônica. Importante sempre pedir o exame de creatinina. No exame de rotina, uma dosagem de creatinina, quando dosa o colesterol, quando dosa a glicose, se fizer um exame comum de urina, nós vamos detectar isso precocemente. E aí que a gente pode intervir. A partir do momento em que o rim está muito prejudicado, a intervenção médica, às vezes, não traz o efeito que a gente esperaria.